Pra gente começar, olha gente, tô muito feliz de ver a evolução, o crescimento, conheço ela desde pequenininha, ela tá com 9 anos, mas eu vi crescer e hoje ela tá fazendo um sucesso, uma aluna de ginástica artística da Fabi Meireles e ela aprendeu o contorcionismo, né, que é uma habilidade assim muito legal, muito diferente. E a gente vai mostrar esse talento que é a Emily, a filha dos meus amigos, o garçom Matheus, da equipe Estrela, lembram? A mãe, a Joyce e essa professora que tá dando todas as instruções, tá moldando a Emily que é um talento e vai brilhar, viu? E vai se destacar, pode escrever. Sejam bem-vindos, meus convidados de honra. E aí, princesa? Tudo bem? Ai, como você tá linda. Oi, Fabi. Tudo bem? Prazer, fica à vontade. Ela é professora e os pais, né? Super talento. Bom, Joyce. E aí, Matheus? Que saudade. Quanto tempo, né? Tudo bem, tudo bem, professora. Mas você já é de casa, fica à vontade. Então é a ginástica artística, antigamente conhecida como ginástica olímpica, né, Fabi? É isso? Isso, isso mesmo. Antigamente era conhecido como ginástica olímpica e hoje é ginástica artística. Ai, que sucesso. Como que vocês se conheceram? Me conta, quero saber essa história toda aí. Então, eu tenho uma academia de ginástica artística e eu sou de São Paulo. De São Paulo. Então, faz 10 anos que eu mudei pra Marília e trabalhando com ginástica artística em São Paulo durante 16 anos no esporte clube Pinheiros. Ai, que legal. Aí, esse ano, o ano passado, né, que nós já fizemos um ano de academia. Já, Fabi. E aqui pertinho do estúdio, né? Na Brigadeira Eduardo Gomes. Isso, pertinho. 2,990. E aí, nós montamos a academia. Então, o pessoal de Marília já me conhece, sabe que eu trabalho com isso. E eu a conheci através de um vídeo. Hum, nos vídeos. Que os pais fizeram. Tá, pode colocar aí um pedacinho do vídeo. O Matheus também me mandou por WhatsApp. É aquele, né, Mar? Obrigado, isso mesmo. Que sucesso. Aí te chamou atenção. Isso, ela faz um exercício que é muito difícil. Exige muita força e flexibilidade. E isso me chamou atenção. Porque ela é autodidata, né? Aprendeu sozinha. Sozinha. E é um exercício de alto grau de dificuldade. Muito difícil. Então, isso me chamou atenção. E eu consegui entrar em contato com ela, pra ela estar indo lá pra gente se conhecer. Sensacional, Emily. E faz dois meses que ela tá só se superando e eu acho que eu ganhei um presente, na verdade. Não dei um presente. Que legal, Fabi. E ela tá treinando com a gente. E não é comum, né? A gente não vê, assim, muita gente, né? Se empenhando, se dedicando na ginástica artística. Isso. A ginástica artística até tem um certo tabu, que as pessoas têm um certo tipo de preconceito. Que a gente, na televisão, só vê a ginástica artística de alto nível. Nas Olimpíadas, né? Isso. E, na verdade, a ginástica artística, ela pode ser trabalhada a nível formativo, auxilia em todos os esportes. E tem também esse preconceito que eu digo, que as pessoas acham que fica baixinho. E o que não é verdade também. Porque é uma seleção natural. É que a gente fala. Senão, o voleibol e basquete era só praticar que ficaria alto, né? Eu até fiz um trabalho de pós-graduação sobre o treinamento de força, a influência na estatura das atletas. Não tem influência nenhuma. Os endócrinos, os médicos falaram que se não, não teria tratamento com hormônio, né? Utilizaria o esporte. A gente coloca no vôlei e no basquete pra crescer, na ginástica pra reduzir o crescimento. Então, na verdade, é uma seleção natural. Os mais altos vão tendo uma certa dificuldade e acabam desistindo. Como no vôlei e no basquete. Os mais baixos, quando chegam num certo nível, não tem tanto êxito. Verdade. E acabam desistindo. Olha só. Então, a gente tá trabalhando pra desmistificar isso também. Ô, Fabi, e a sua academia é só de ginástica olímpica mesmo? Isso. Ginástica artística? Isso. A gente trabalha só com ginástica artística. Que diferente. Desde os três aninhos, que é o nosso gym baby, até o adulto. Ai, que legal. Olha só, né? Quantas vantagens da ginástica artística. E aí, Emily, me conta. Como que você começou a descobrir que você consegue se contorcer toda? Na minha casa. Eu via vídeo pelo YouTube, aí tentava fazer. Quando eu conseguia, eu ficava craque nisso. Mas aí você tentava fazer sozinha? Sim. Gente, e não tem perigo, Fabi? Aquelas assim, né? Em casa, elas se virando todas. É, com certeza. Porque tem os perigos das coisas em volta, né? Do espaço que ela está fazendo. Mas é uma menina elástica. Ela é muito talentosa. Mas você sempre gostou, então? Ou você, depois que começou a assistir os vídeos, Emily, começou a pegar gosto? Ou não? Você sempre gostou? Eu sempre gostei. É? Sim. Vem uma coisa, né, Joyce? Se você que é mãe, pode falar melhor. A gente morou aqui, ela estudou no MBM Care, ali embaixo. Ah, que pertinho, sim. E a idade de um ano e oito meses, as professoras falaram pra mim colocar ela no balé. Porque ela andava na ponta do pé, na creche. Mas eu nunca consegui colocar. Desde pequenininha, Joyce. Desde pequenininha. Então, sempre ela... Sim, sim. Chamou atenção. Chamava atenção. Aí ela começou a praticar esses passos que eu não sei falar direito, né? Porque até então, pra mim, não era um talento. Eu morria de medo dela se machucar, né? Imagino. Falava assim, para com isso, você vai se machucar. Mas ela sempre persistia, sempre fazia. Olha, gostava mesmo. Até que a gente percebeu que era realmente um talento, né? E aí, a abençoada da Fabi, né? Apareceu na vida. Descobrindo esse talento. E vai ser... Ai, eu acho que você vai ficar famosa. Emily, você não esquece da gente. Aquelas assim... Que legal. Mas nós temos aqui uma artista, então, né? Na ginástica olímpica. O que você pretende com tudo isso, Emily? Ah, eu pretendo trazer medalhas. Você quer se dedicar, se especializar nisso? Sim. Eu amo muito ginástica. É verdade. Por que assim, Emily? Ah, porque eu acho legal essas coisas fazer. Essas piruetas, essas coisas. Gente... Você já pensou em trabalhar em circo? Né? Sim. Sério? Você tem um sonho? Sim. O meu sonho é conhecer a Flávia Saraiva e ser famosa. É o quê? Conhecer a Flávia Saraiva e ser famosa. É uma grande profissional. É isso, Fabi? Flávia Saraiva é uma atleta da seleção brasileira. Que tá brilhando aí. Que legal. Semana passada eles estavam num campeonato na Itália. Ficaram em segundo lugar a seleção brasileira. Ai, gente. Que demais. Emily, você consegue fazer aqui alguma coisa pra nós? Sim. Gente, vamos ver aqui, olha, ao vivo no nosso estúdio, a performance de Emily, tá? Que se contorce toda. Ela arrasa na ginástica olímpica. Aluna da Fabi Meirelles. Então esse é o exercício que ela fazia sozinha. Gente. E sem dificuldade, Emily? Normal. Caramba. Caramba. Olha que naturalidade. Ela nasceu pra isso, gente. Leve, né? Leve. É, com certeza. A gente fica meio que sem reação, né, Fabi? É lindo de ver. Ela tá treinando há dois meses e ela já tá conseguindo fazer as séries que nós temos pro campeonato regional, que vai ser aqui em Marília, em julho. Então a gente vai pedir a torcida de todo mundo. Vamos torcer pra ela. Que se Deus quiser, vai dar fruto, sim. Que legal. É um orgulho pra vocês, né? Pai, mãe, Matheus, a Joyce. Até porque então é um talento natural, né? Porque a gente não induziu ela a fazer isso. Você já nasceu com ela, né? Sim. Despertando, desenvolvendo naturalmente. Com certeza. E ela é magrinha, né, Fabi? Isso ajuda bastante. Não ajuda. Então, ela é leve e forte, né? Que a ginástica exige... Linda, né? Olha que recisa. Que é a dificuldade. Porque a ginástica, elas também não podem ser muito fortes, muito musculosas. Porque é um esporte que exige potência, velocidade e força. Entendi. Então ela tem o biotipo ideal. Ideal. Faz uma dieta, sim. Como que funciona a alimentação, hein, Joyce? Na verdade, ela sempre foi de fazer a própria alimentação dela. Verdade. Nunca gostou muito de refrigerante. Nunca gostou muito de comida gordurosa. Não come. Matleta. É. Sempre foi assim, desse jeito. Nunca foi muito formiga, assim, chegada em dor? Não. Ah, tem vez de comer umas bolinhas de vez em quando. O que você gosta de comer, assim? Salada. Posso contar uma coisa aqui? Ai, não acredito. Pode, claro. Eu não sei nem se vocês sabem. Porque, assim, às vezes, quando consegue algum exercício mais difícil, né? Que a gente faz uns desafios nos treinos. Sim. E aí, teve uma vez que eu dei chocolate. Só que aí eu conversei com elas. Falei, eu não vou poder ficar dando chocolate, né? Sempre, é. Aí eu falei assim, então vamos apostar outra coisa. Aí eu tô devendo pra ela. Até eu não levei, porque tava muito calor, então ia estragar. Ela me pediu melancia e manga. Ai, gente, eu não acredito. Olha, só enquanto todas as crianças queriam chocolate, ela queria fruta. Gente, isso é muito interessante. É muito legal. Uma raridade isso daqui hoje em dia, né, Fabi? Que legal. Emily, olha, que Deus te abençoe, viu? Sucesso nessa sua carreira, tá? Que você consiga chegar onde você quer conhecer essa Flávia Saraiva, né? E que você consiga trazer muitas medalhas, né, Fabi? Com certeza. Sim. Eu queria muito trazer medalha pra vocês e falar muita coisa da minha vida. É? É, você vai trazer, mas se você quiser falar da sua vida, ó, fica pra vontade, aproveita aqui. Tá. Eu tava 3,007 anos, eu tava lá em casa sozinha. Aí o amigo da minha mãe, ele fez um vídeo no Facebook mostrando eu. Aí vários amigos compartilharam e um deles morreu pra Fabi. Aí o senhor Fabi compartilhou e pediu pro papai vir ir lá pra ela ver que eu tô indo bem. Aí eu tô indo muito bem. Como que você se sente assim, Emily? Você indo lá na Academia da Fabi, né, fazendo os treinamentos, os exercícios e cada vez se desenvolvendo mais, melhorando. Como que você se sente? Eu me sinto muito feliz, porque eu sempre queria realizar esses sonhos que eu realizei. Olha, que demais. Mas você quer mais, você pretende chegar mais longe. Sim. Eu tenho que chegar super longe, chegar à seleção brasileira. E tem muita coisa que você precisa aprender ainda? Não, um pouquinho só. É só aperfeiçoar? Sim. Caramba, que legal. Então você promete que vai trazer suas medalhas aqui no Maíra Convida? Sim. Será, tá? Tá. Combinado, boneca. Então parabéns, viu, Fabi? Pra você. Obrigada, Matheus e Joyce. Por vocês terem trazido aí essas duas lindas aqui no programa, né? Que dê tudo certo, então. A gente fica aqui na torcida. Então o primeiro campeonato vai ser em Penápolis. Isso, nós temos agora dia 28 de abril. É um festival. Isso, na próxima. É um festival e nós vamos levá-la porque ela nunca competiu. Tá, primeira competição da N. Isso, mas não chega a ser uma competição oficial. Aí em maio nós vamos ter já os Jogos Abertos da Juventude, já é uma competição oficial. E em julho os regionais que vão ser aqui em Marília. Que legal. Em julho, então, aqui em Marília. Vamos esperar a torcida. Vamos esperar. E passar rápido. Tá chegando, hein, Emily? Então você se prepara que daqui a pouco você vai brilhar. E mostrar que sabe, né, Fabi? Com certeza. Joyce, então parabéns, Matheus. Isso, obrigada. Vamos ver se essa estrela aí brilha, né? Equipe estrela. Tem que... Né? É a estrelinha aqui da família. Não é? Que sucesso. Você já tá brilhando, né, Joyce? E vocês acompanham. E vocês estão ali presentes, né? Mais uma deus. Verdade. Matheus acompanha mais do que eu. É. Porque tem as duas outras também, né, Joyce? Agora também tô fazendo faculdade, né? Então eu não tenho muito tempo, né? Que legal. Entende que bom. Porque tem a Emily e as duas irmãzinhas. É. Isso. Que é a Alice e a Casey. E a Casey. A menorzinha tá indo pro mesmo caminho, né? A Alice, jura? Ela deve estar enorme, né, gente? Ela imita a irmã e consegue fazer bastante coisa. Deus! Meu Deus! Que demais! Você vai ser a professorinha dela, em casa. E a Fabi é professora de todas. Que legal. E a Casey não gosta. A Casey, quando ela era mais jovem na escola, ela competia também. É aquele... Corrida com barreira. Ela trouxe muitas medalhas pra escola, pra cidade. Meninas atletas. Aí começou a namorar e aí já quis mais, né? Mas quantos anos ela tem a Casey? 16. Ai, gente. O Casey não é idade pra namorar. Matheus, fica braga. Vai curtir a vida. Se comprometer sério, né? Vai praticar esporte. Que é importante. Ai, não deixa ela desviar, não. Porque, olha, a gente pensou três estrelas aí na família, né? Não é pra qualquer um não. Vamos incentivar essa meninada aí, né? Me pega no pé da Casey por mim, tá? Gente, eu vi a Alice na barriga da Joyce. Eu vi essa daqui crescer, sabe, Fabi? A gente tem uma amizade de longa data, né, Má? Então, assim, eu brinco porque eu fico mais à vontade com eles. E eu fico muito feliz de ver o desenvolvimento, né? E esse sucesso todo. Que bom vocês estão caminhando pra essa área. Tão legal. A gente fica feliz. É. Né? E poder compartilhar com quem assiste a gente. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Eu que agradeço. Até. Tchau, Evely. Obrigada. Obrigada, ó. Sucesso, tá? Sua torcida de camarote, tá bom?